Eu sou o Jânio Guasso, eu nasci e me criei aqui na comunidade do Mato Grêmio, hoje primeiro de sítio de São Miguel, e em 2014 fiz um galpão ali para mim, se reunir com a família e receber os amigos, e coloquei umas peças antigas ali para decorar o galpão, e também aquilo era uma homenagem que eu estava fazendo aos meus pais, aos meus irmãos mais velhos, que chegaram aqui nessa comunidade, que era tudo mato, e eles desbravaram aí, então ali era um lugar assim que a gente se reunia e dava muito comentário ao ver aquelas peças antigas ali, recordar os nossos antepassados. E daí depois o Walter Braga veio com o Diego Vivian aqui, e eles me convenceram a inaugurar e abrir para visitação aquele pequeno galpão que eu tenho ainda ali. E daí foi inaugurado, dia 18 de maio de 2017, e daí nesse dia juntou bastante gente, aí aquilo me motivou, e eu resolvi de fazer esse galpão aqui, para distribuir as peças que estavam amontoadas lá, para o pessoal poder ver. E nesse mesmo galpão a gente fez essa parte aqui do galpão, para fazer o fogo de chão, que é o borrai, e eu prometi nesse dia, enquanto Deus me der saúde, eu quero manter esse fogo aceso, então hoje, graças a Deus, com muita saúde, eu estou aí completando hoje sete anos de fogo aceso, então é um orgulho para mim e para minha família, e a gente está aí recebendo, nas temporadas, bastante gente, às vezes tem as temporadas mais ruins também, mas a gente está sempre aí, com as portas abertas, recebendo os visitantes. É, a gente quis aqui manter esse fogo, assim, que era a cultura gaúcha, todos, e também os italianos, também quando chegaram aí, muitos não tinham fogão, elas cozinhavam na trena, no fogo de chão, e nas fazendas também, todas as fazendas, aí tinham os fogos de chão, onde se reuniam os peões, para tomar o chimarrão, trançar corda, dia de chuva, e no inverno, para se aquecer, então, isso aí é uma cultura, que a gente aprecia muito, é um fogo de chão, assim, a gente até se inspira, para contar uns causos, e a gente se assenta muito bem, rodando no fogo de chão, tomando um chimarrão. Música Música Música